Oi, meu nome é Tatiane, bem-vindos ao meu canal. É da manhã, minha filha, porque meu esposo trabalha a semana toda, né? Então, eu vou filmar pra vocês como que é a nossa rotina. Olha, hoje vai ser um pouquinho diferente da rotina real, porque ela acordou 5 horas da manhã, normal, só acordou mesmo. E agora são 8h30, que é o horário que a gente costuma acordar, mas como ela acordou 5 horas, ela voltou a dormir e ainda está dormindo. Ela está lá na sala, que aí eu levei ela lá pra assistir um desenho e agora eu vou arrumar o quarto, escovar meus dentes e fazer um café. Então, vamos lá. Bom, já arrumei meu quarto, a Gabi está dormindo ainda. Vou colocar a água do café pra esquentar e enquanto isso eu vou escovar meus dentes. Bom, já coloquei aqui a água pra ferver. Eu vou lavar a garrafa e colocar o café aqui. Pra coar o café aqui. Tem essa daqui que é nova, mas ela não fica quente igual essa mais antiguinha. Então, eu sempre coloco nessa. E eu estou fazendo menos café, eu sempre faço até aqui em cima. Mas minha irmã não está tomando mais café, ela mora aqui no fundo, né, e ela sempre vinha aqui tomar café. Porque ela não pode mais tomar, então é só pra mim. E eu amo café, então esse é só pra mim. Aí depois, aqui é o lixo já, um dos lixos. Eu já estou juntando pra poder tirar depois. E depois eu vou lavar essa loucinha, eu gosto de lavar quando a Gabi está acordada. Porque eu faço muito barulho. Então, não dá pra fazer com ela dormindo. E dá uma organizada nessa mesa. Bom, enquanto a água esquenta, eu vou escovar meus dentes. Bom, já escovei os dentes, troquei de roupa. De rosa e listradinho. O café já está fervendo, a água do café já está fervendo. E a Gabizinha acordou. Minha sala está uma bagunça. Ela está assistindo o desenho, eu vou aumentar o som. Porque eu sempre tiro, né, na hora que ela está dormindo. Deixa eu procurar o controle. Não sei onde está o controle. Mas eu vou aumentar o som. Ai, não sei onde eu coloquei o controle. Aqui em casa está sumindo tudo. Ontem sumiu... Tem que ser o outro. Ontem sumiu duas almofadas. Achei. Hoje sumiu o controle. Mas eu achei. Ai, meu Deus. Que difícil. Ah, consegui. Aí eu aumento. Ela já acordou aqui, gente. Mas ela acorda muito boazinha. Muito. Ela nem chorou. Eu vi que ela acordou. Porque eu fui escovar os dentes e ela... Eu vim olhar e ela estava de olho aberto. Ela é muito boazinha. E está aqui, ó. Do mesmo jeitinho. O sofá está aqui, então não tem... O outro sofá está aqui na frente dela, então não tem perigo dela cair. Mas ela está aqui. Vou mostrar para vocês como que fica. Um sofá grudado no outro. Ó, fica assim, tá vendo? Aí não tem como ela cair. E o sofá é pesado, então... E o sofá é pesado, então não tem perigo dela... Arrastar o sofá. Vou abrir aqui a janela e vou lá fazer o café, que a água já está fervendo. E eu estou aqui enrolando. Então vamos lá fazer esse café, que eu estou... Eu sou viciada em café. Bom, como toda a casa já está arrumada, só falta a sala e a cozinha. Eu vou tomar meu café, arrumar a sala. Arrumar não, organizar, porque só está desorganizada. E aí na hora do almoço eu arrumo a cozinha, enquanto eu faço o almoço. Porque... Não vou fazer nada demais hoje. Dia de segunda-feira eu só arrumo a casa. Dia de terça eu limpo. Dia de quarta eu lavo o banheiro e assim vai. Só que eu já não posso esquecer de tirar o lixo, porque amanhã o lixeiro passa. E a Gabi está aqui me olhando. Oi? Bom dia! Então é isso. Agora eu vou tomar meu café. Gente, olha a bagunça que está essa sala. O sofá é lá atrás. E ele está aqui na frente, essa bagunça. Gabi está aqui. Ela aprendeu a tirar a meia. Então a meia dela está aqui em cima. E o pé dela sem meia. Bom, já acabei meu café. E agora eu vou ficar aqui assistindo TV um pouquinho com a Gabi. Vou brincar um pouquinho com ela. E depois eu vou fazer almoço e lavar a louça. Mas por enquanto a gente só vai ficar aqui brincando um pouquinho. E é isso. Nossa rotina da mãe a gente é bem tranquila. Bem tranquila mesmo. E vão lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo. Vão lá ver. Eu posto várias fotos. E vocês vão gostar. E é isso. Vão lá ver. Então eu vou ficar aqui com a Gabi brincando um pouquinho. Ela está deitadinha ainda. Mas eu vou pegar ela. E eu já troquei ela. A fralda. Porque ela acordou muito cedo hoje. E aí eu troquei. E depois ela deu um cochilinho até agora. Então está seca ainda. Já dei uma olhadinha. Epa. E é isso. E aí. Bom gente. Eu já organizei. Peguei mais um pouquinho de café. Aqui está tudo limpinho e organizado. Sofá organizado. Isso aqui eu vou lá guardar no quarto. Chupeta da Gabi. A meia que eu vou colocar no pé dela. E ela está aqui. Gente. Gente. Ela é apaixonada nessa onça. Apaixonada. E é isso. O dia hoje lá fora está ensolarado. Céu azulzinho. Gente. Olha que delícia. Não podemos sair de casa. Mas tudo bem. Bom. Enquanto ela brinca agora ali com a onça dela. Eu vou tomar mais um pouquinho de café. E depois eu vou descongelar uma carne já. E vou preparar depois o banho dela. Mas eu vou dar um pouquinho mais tarde. Porque está friozinho hoje. Frio. Frio não está. Mas está ventando muito. Então aí a casa aqui fica um pouco gelada. Então eu vou esperar um pouquinho. Para dar banho nele. E agora eu vou ficar aqui de boa. Porque já está quase no horário dela querer só cola. Então nem adianta eu começar a lavar a louça agora. O fogão está limpo. A mesa eu já organizei. Então só falta a louça mesmo e o almoço. Eu vou acabar de tomar meu café. Vou tirar a carne. E ficar aqui assistindo com ela até dar um horário. E todo dia eu e ela vai ali na minha irmã. Acordar minha irmã e minha filhada. Porque elas moram aqui no fundo de casa. Então daqui a pouco a gente vai lá acordar elas. Que nós somos chatas. E se a gente acorda cedo elas também tem que acordar. Concordo? Então nós vamos lá acordar elas. E aí eu mostro para vocês. Bom gente. Eu prendi aqui meu cabelo. Porque a Gabi fica puxando. E agora são quase 10 horas. E eu vou ali na minha irmã acordar ela. Porque já está na hora, né? Já está tarde. E eu vou lá acordar ela. E é isso. Vamos lá. Gabi está aqui. Eu já troquei a fralda dela. Então já é a segunda vez. Nessa manhã que eu troco a fralda dela. E vamos lá. Madinha. Ela não me atendeu ainda. Espera aí. Madinha. 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 Gente, ela é madrinha da Gabi, tá? É que eu meio que fiz o que ela está falando. Acordou. Está vindo abrir a porta já. Bom, gente. Eu já fui ali na minha irmã. Já conversamos. Agora daqui a pouco ela vai vir aqui. E eu estou aqui. A Gabi está assistindo o desenho. Me mandando um beijo. E eu já até liguei para o pediatra dela. Porque ela está com umas manchinhas no corpo. E eu liguei lá para marcar amanhã. E é isso. Agora eu vou ficar aqui com ela. Eu ainda não descongeli a carne. Porque eu sou meio atrasada. Eu vou até fazer isso agora. Porque senão eu vou esquecer. E eu vou descongelar aqui a carne. E depois eu lavo a louça. Estou sem pressa para lavar a louça hoje. Pronto. Eu coloquei aqui dentro dessa panela com água. Para descongelar mais rápido. Mas eu costumo começar a fazer almoço. Lá para o meio de meio. Por aí. Bom. Eu já organizei a sala. E agora eu estou preparando o banho da Gabi. O banheiro já está enchendo. E estou aqui descabelada. Então vamos lá. Bom gente. Eu já dei banho na Gabi. Ela está aqui deitadinha. E dormiu. Porque ela sempre tira uma sonequinha. 11, 11, 15. E... Eu fui colocar uma roupa nela. Gente. Já não está me servindo a roupa que eu ia pôr nela. Ela está perdendo roupa muito rápido agora. No início ela ficou muito tempo no RN, no P. Só que agora. Que ela está entrando no M. Ela praticamente está perdendo todos os P de uma vez. Ela não está saindo aos poucos. Igual ela saiu do RN para o P. Ela saiu bem devagarzinho. Agora não. Do P para o M. Ela praticamente está perdendo tudo muito rápido. Então... Depois eu vou dar uma olhada no guarda-roupa dela. E antes eu estava doando algumas roupinhas. Só que agora eu descobri uma loja que compra roupa usada. Ou troca. Porque eles também tem roupa nova. Mas aí eu vou ver se eu junto. É a partir de 20 peças. E vou lá, vou vender. Para poder comprar outras roupinhas novas para ela, né? Porque não dá, gente. Perde muito rápido. Meu Deus do céu. E hoje ela está toda... Agora ela está toda de branco. Toda de branco. E... É isso. Vim atualizar vocês. Hoje eu estou gravando a rotina da manhã. Pretendo gravar a rotina da tarde e da noite. Barra madrugada. Essa semana ainda. Mas... Eu vou agora colocar ela ali. Tentar adiantar um pouco a louça. Hoje meu esposo vai vir almoçar mais tarde. Então eu estou mais tranquila no almoço hoje. Não preciso correr tanto. E é isso. Só venho atualizar vocês mesmo. Que ela já tomou o banhozinho dela. E... Só. Bom. Já tentei lavar a louça. Mas não foi sucesso. A Gabi acordou. Mas... Eu vou dar mamar para ela. E vou... Tentar lavar a louça depois. Vamos ver. Bom, gente. Eu já lavei a louça. Estou preparando o almoço. E o almoço vai ficar para o próximo vídeo. Que eu vou fazer a rotina da tarde. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E não esqueçam de ir lá no meu Instagram. Me seguem lá. Tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo. Um abraço. Tchau.